Muito bem, meus amigos, todo mundo falando sobre as eleições americanas, mas pouca gente entende o sistema eleitoral americano. Justamente pra isso eu tô fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês como funcionam as eleições americanas, né? Como é que é eleito o presidente da república. Pra começar, já de start, eu já digo pra vocês, o presidente mais votado não é o presidente que vence. O candidato mais votado não é o candidato que vence a presidência da república dos Estados Unidos. Ué, como assim? E a democracia, tal, esse sistema? Pois é, Trump, por exemplo, em 2016, teve menos votos no total, votos populares, do que Hillary Clinton. Porém, venceu a eleição pra presidência dos Estados Unidos, como todos sabem, porque teve o maior número de delegados. E o que diabos são esses delegados? Bom, vamos lá ir pro básico do sistema eleitoral americano. Tô aqui com meu notebook aberto pra me guiar. São 435 vagas pra Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados americana, nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, o sistema de voto é distrital, né? Ou seja, os deputados disputam eleição por distrito. Aqui, por exemplo, no Brasil, o nosso sistema é chamado proporcional de lista aberta. O que significa que eu, quando eu disputei eleição em 2018, disputei com todos os outros candidatos do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é o grande distrito, né? Os Estados são os grandes distritos das eleições brasileiras pra Câmara dos Deputados. Nos Estados Unidos, não. Os distritos são muito menores. Eles não são os Estados, né? Um Estado tem vários distritos, né? Então, você poderia ter em São Paulo, por exemplo, o Distrito de Campinas, que vai eleger um deputado federal. O Distrito de Sorocaba, que vai eleger outro deputado federal. O Distrito de Santo André, que vai eleger um deputado federal. O de São Bernardo, que elege outro deputado federal. O Distrito... A cidade de São Paulo seria dividida em vários distritos. E cada uma delas teria uma eleição diferente pra deputado federal, né? Diferente da eleição brasileira, em que eu voto numa chapa. Quando eu voto no Kim Kataguiri, eu não estou votando só no Kim Kataguiri. Eu estou votando na chapa do Kim Kataguiri. Na coligação que o partido do Kim Kataguiri fez. Agora, a gente proibiu coligações pra eleição proporcional. Então, quando eu voto no Kim Kataguiri, eu estou votando no Kim Kataguiri e no partido do Kim Kataguiri. Assim como todos os outros candidatos que você vota no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Você vota no candidato e só no candidato. O voto vai direto pra ele, não necessariamente pro partido. Então, nós temos 435 representantes, deputados americanos. E tem uma curiosidade que eu, pessoalmente, acho meio bizarro. Que é o mandato de deputado nos Estados Unidos durar apenas dois anos. Isso mesmo. De dois em dois anos, os deputados disputam a eleição nos seus distritos. O que significa que no meio do mandato do presidente da república dos Estados Unidos, você tem eleição. Você tem eleição geral convocada pra eleger os deputados. Então, dois anos de mandato já vão pra outros dois anos de mandato. E essa eleição pra Câmara dos Deputados dos Estados Unidos é especialmente importante. Por quê? Porque hoje o Partido Democrata tem a maior parte das cadeiras da Câmara dos Representantes. A Nancy Pelosi é a presidente da Câmara que acolheu o pedido de impeachment. Ela é a oposição ao governo Trump. E tem dito que caso o governo Trump, caso o Trump perca as eleições, ela, em sendo presidente da Câmara mais uma vez, Speaker of the House, em inglês, ela vai revogar toda a agenda aprovada pelo Trump pro governo dos Estados Unidos. Então, os republicanos têm lutado pra obter a maioria dos deputados, coisa que eles não têm hoje na Câmara. No Senado americano, o mandato é de seis anos. São dois senadores por estado, diferente do Brasil, que são três senadores por estado, mas mantém o mesmo princípio. O número de senadores não é proporcional à população do estado. Isso, mesma coisa no Brasil, nos Estados Unidos também. São dois senadores por estado, mandatos de seis anos, diferente do Brasil, que tem eleição, que elege um senador e outra eleição elege dois, uma um, outra dois, porque os mandatos vão intercalando. Então, você vai renovando por partes o Senado, diferente da Câmara, que você renova toda de uma vez. Nos Estados Unidos, a mesma coisa acontece, só que com apenas dois senadores. Então, numa das eleições, você renova uma parte do Senado e outra você renova a outra parte. O que tudo isso tem a ver com a eleição pra presidência da República? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o número de representantes de parlamentares de um estado determina o número de delegados. E não é delegado de polícia, não. É delegado eleitoral. O número de delegados que vai ter o direito de votar pra presidente da República. Então, nos Estados Unidos, você recebe lá... Vamos supor que você vai votar por correio. Alguns estados votam por correio, outros não. Essa é outra diferença dos Estados Unidos pro Brasil. No Brasil, você tem uma lei federal que regulamenta as eleições. A mesma lei vale pra todos os estados e a justiça eleitoral que organiza as eleições. Os Estados Unidos da América não têm justiça eleitoral. São os estados que têm suas próprias leis eleitorais e que organizam as eleições por meio do poder legislativo, por meio das suas assembleias legislativas. Parece meio esquisito o poder legislativo decidir sobre as regras eleitorais e sobre a organização prática da eleição, mesmo porque os deputados são diretamente interessados na eleição, mas esse é o sistema americano. Pessoalmente, eu acredito que o nosso sistema é superior, né? Mais organizado e mais seguro do que o sistema americano. Você fala, nossa, mas como a maior democracia do mundo tem um sistema menos seguro do que o Brasil? A justiça eleitoral, com todos os seus defeitos, com todas as críticas que eu tenha pra fazer pra justiça, e olha que eu tenho muitas, eu já fui condenado várias vezes na justiça eleitoral por bobagem, né? Confundir pré-candidato com candidato, o MBL não poder fazer campanha política, né? O Brasil é um dos únicos países do mundo em que o movimento político não pode fazer campanha política. Enfim, várias questões, várias críticas que eu tenha. Ainda assim, mesmo com eu sendo diretamente prejudicado pela justiça eleitoral brasileira, eu reconheço que o nosso modelo de ter a eleição organizada pela justiça eleitoral é superior ao modelo americano de ter as assembleias legislativas organizando as eleições. Acho que é mais bagunçado, dá mais insegurança jurídica, dá mais margem pra treta, como tá tendo margem pra treta agora, e questionamentos agora que estão tendo nas eleições de lá. Mas muito bem. Então, o número de deputados e senadores do Estado determina o número de delegados. São os delegados que decidem quem será o presidente da República. O americano recebe lá a sua cartela de voto, e aí ele vai decidir lá, ah, Trump, Biden e o Kanye West, né? O Kanye West tá disputando também. Aliás, as pessoas muitas vezes se confundem achando que só tem dois partidos nos Estados Unidos, que é um sistema bipartidário, como o Brasil teve durante a época da ditadura, né? Arena e MDB. Não. Nos Estados Unidos você tem milhares de partidos, né? Só que nenhum desses milhares de partidos tem força pra chegar à presidência da República. Por isso que a gente só vê nos debates o candidato do Partido Democrata e do Partido Republicano, que são os dois maiores partidos dos Estados Unidos. Mas você tem estados que são governados por gente de outros partidos. Do Partido Libertário, do Partido Verde, né? Independentes. Você pode sair sem partido político nenhum. Você tem, né, um número significativo de deputados que são eleitos independentemente, sempre sem estar nem no Democrata, nem no Republicano, ou estando no Partido Libertário, ou estando no Partido Verde. Enfim, tem vários partidos nos Estados Unidos. É muito simples se criar partido político. Pra mim, no Brasil deveria ser fácil de se criar partido político também, como nos Estados Unidos, só que sem ter direito a fundo eleitoral e fundo partidário, né? Porque aí todo mundo poderia criar o seu partido, ter as suas ideias representadas, e não depender de uma legenda que já tá estabelecida. Mas, né, feita essa ressalva, o número de delegados, os delegados são quem decide o presidente da República. E o número de delegados do Estado depende do número de deputados e número de senadores que você tem no Estado. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, pra gente ilustrar aqui, pegando o Brasil como exemplo, você tem 70 deputados federais e você tem 3 senadores. Então, seriam 73 delegados. O Estado de São Paulo teria direito, então, a 73 votos. O peso dele seria de 73 pra presidência da República, né? Então, vem a cartela, você escolhe o nome que você vai votar. Ah, vou votar no Trump, vou votar no Biden. Quem escolhe votar no Trump ou votar no Biden, na verdade, está escolhendo votar nos delegados do seu próprio Estado que representam o Trump ou o Biden. E você tem um sistema dos Estados Unidos, e aqui entra a parte em que a maior parte dos eleitores não decide o presidente da República dos Estados Unidos, que é o seguinte, não interessa a quantidade de votos que um presidente da República teve no Estado americano. Se ele teve 50% mais um, ele leva todos os delegados, com exceção apenas de dois Estados, que são Maine e Nebraska, que subdivide o Estado em distritos, e aí o número de delegados que vai pra cada candidato depende do número de votos que ele teve. Agora, pra deixar muito claro pra você entender, no Estado de São Paulo, vamos supor que 50% mais um do eleitorado de São Paulo tenha escolhido votar no Trump. Os 73 delegados do Estado de São Paulo vão votar no Trump. E o Estado de São Paulo vai ser uma base do Trump, do Partido Republicano. Mesmo que o Joe Biden tenha tido 49,9% dos votos, esses votos são jogados no lixo. Esses votos não valem de absolutamente nada, porque o modelo americano é o modelo de colégio eleitoral no sistema The Winner Takes All. O vencedor leva tudo. Então quem tem 50% mais um tem 100% dos votos. É como se aqui no Estado de São Paulo, por exemplo, nas últimas eleições, a maior parte do eleitorado de São Paulo votou no Bolsonaro. É como se todos os votos do Estado de São Paulo que foram para o PT, o PDT, os outros partidos, tivessem ido para o Bolsonaro. Então são... Por isso que é tão... Por isso que a eleição americana é acompanhada por Estados. Por isso que a gente vê Ah, virou tal Estado, virou tal Estado, virou tal Estado. Porque não interessa muito o número de votos no Estado. Interessa ter maioria. Se você tem maioria, você ganha tudo. E se você tem a maior parte dos delegados, você consegue ser eleito presidente da República. Então quem consegue... A regra dos Estados Unidos é o seguinte. Quem consegue 270 delegados, que é a maioria, são 538 delegados, porque 538 é o número total de deputados e senadores que você tem nos Estados Unidos. E só para que vocês não confundam, o número de delegados é igual ao número de deputados e senadores, mas os deputados e senadores não são delegados eleitorais. São duas figuras separadas. Uma coisa é o deputado e o senador que é eleito por um Estado. Outra coisa é o delegado eleitoral que é aquele que conta para a eleição de presidente da República. Não conta para a eleição do Parlamento, nem da Câmara Baixa, na Câmara dos Representantes, nem na Câmara Alta do Senado. É importante frisar isso também. Então, justamente por isso que você tem o foco naqueles Estados maiores, né? E que vão virar um maior número de delegados. Porque se você consegue maioria nesses Estados, não interessa muito quantos votos você vai virar em outros Estados. Não interessa muito você ter a vitória nos Estados periféricos, né? Porque eles não vão te garantir maioria. E justamente por isso a estratégia eleitoral lá é voltada com uma outra mentalidade. aqui no Brasil, se eu tenho 51% dos votos em São Paulo e eu tenho potencial de transformar esse 51% em 80% dos votos, eu vou focar muito a campanha no Estado de São Paulo. Por quê? Porque aqueles votos vão me ajudar a me eleger presidente da República. Nos Estados Unidos, não. Se eu tenho 51% do Estado, meu irmão, abraço, vou partir para outro. Os 49% do eleitorado que não vão votar em mim não me interessa. Eu já tenho os delegados daquele Estado, vou partir para outro para formar os 270 delegados, né? Então, você tem esse sistema. Vamos lá. As eleições também envolvem governos estaduais, né? Governos das Assembleias Legislativas. Você tem regras diferentes em cada Estado. Cada Estado diz se pode ser votado por correspondência, se tem que ser pessoalmente, se precisa registrar a carta que você vai votar em cartório. Só dois Estados acho que tem essa exigência de registrar a carta em cartório. O outro já basta sua assinatura direta, você já manda, já vai contar o seu voto. Os Estados também determinam o tempo de votação. Enfim, é uma organização completamente descentralizada que diz muito sobre a história e sobre a organização dos Estados Unidos em estrutura federativa. Porque os Estados Unidos, historicamente, é o quê? Um grupo de Estados que se juntou e resolveu fazer um governo federal. O Brasil é o contrário. O Brasil era um governo federal que resolveu se dividir em vários Estados. Por isso que a gente tem tanto poder centralizado na União, no Congresso Nacional, no governo federal e tão pouco poder para os estados e para os municípios. Nos Estados Unidos, um deputado estadual é o cara que mais tem poder para legislar. É o cara que decide o que é crime e o que não é crime. Lei de trânsito, lei ambiental, várias leis que passam pelo Estado. Aqui no Brasil, o deputado estadual não legisla sobre praticamente nada. Ele decide sobre o orçamento da cidade, sobre a estrutura de administração, só que sempre provocado pelo governador. Ele mesmo não pode ter a iniciativa de mexer na administração estadual. Ele só chancela ou veta aquilo que o governador decide e chancela ou veta o orçamento do governador, além de estabelecer datas comemorativas, feriados estaduais, decidir sobre o hino do Estado. Mas, enfim, é uma competência legislativa, que é o termo técnico, que é a quantidade de matérias que você pode legislar sobre. É muito pequena. Nos Estados Unidos é o contrário. E justamente por isso, até nas eleições federais, as leis que são seguidas são as leis estaduais, a não ser, claro, que alguma lei estadual esteja em desacordo com a Constituição americana. Aí é um modelo de Suprema Corte igual o nosso. O Supremo vai lá, caneta e fala tá errado, não tá valendo essa lei estadual, porque essa lei tá em desacordo com a nossa Constituição. Mas, nos Estados Unidos, como são, de fato, uma república federativa, você tem até as leis eleitorais sendo descentralizadas. No Brasil não, no Brasil, meu amigo, é várzea. Estado, estado, município, manda muito pouco. Aliás, uma curiosidade, o vereador tem mais poder de legislar do que o deputado estadual. Então, muitas vezes, um mandato de vereador de capital significa mais e é uma eleição mais difícil até do que uma eleição de deputado estadual. A justificativa desse sistema de delegados, primeiro, é histórica, porque os Estados Unidos, como eu disse, são vários estados que se juntaram e resolveram fazer uma votação. Na época, não tinha como você fazer uma eleição geral nacional pela própria inviabilidade. Não dá para fazer esse volume de voto por carta. Então, como é que eles decidiram? Eles decidiram colocar delegados. O que é um delegado? É uma pessoa que eu deleguei o poder para ela decidir por mim. Então, o que os estados faziam? Eles decidiam quem seriam os delegados, os delegados iam até a capital e decidiam quem era o presidente da república. Alexander Hamilton, que é um dos pais fundadores, aliás, para quem quisesse aprofundar sobre a história dos Estados Unidos e discussão sobre a formação dos Estados Unidos, recomendo muito os federalistas, que são uma série de textos com discussões sobre os Estados Unidos e sobre qual modelo de Estado deveria ser seguido, diz que o sistema americano busca combater uma tirania da maioria, que é um princípio da democracia. O contrário de democracia é o que? A oclocracia, que é o governo das multidões, que é basicamente quando a maioria quer uma coisa, ela faz, não interessando o que é essa coisa. Então, se a maioria levanta a mão e fala, 50% mais um da população, vamos matar japonês? Vamos! Todo mundo levantou a mão? Vamos! Vai lá e matou! Isso não é democracia, isso é uma ditadura da maioria, isso é um governo das multidões. Democracia é um governo da maioria, escolhido pela maioria, mas com respeito a direitos e garantias fundamentais das minorias. E justamente essa é uma das fundamentações que o Alexander Hamilton utilizava pra falar sobre o modelo americano. Beleza? Deu pra entender? Ficou alguma dúvida e tal? Aí vamos ver aí qual que vai ser o resultado da eleição. Eu vou até abrir o Google agora, pra ver como é que tá o número de delegados agora, no exato momento que eu tô fazendo esse vídeo. Ó, o Joe Biden tem 264 delegados, e o Donald Trump tem 214 delegados. Trump ainda pode vencer? Ainda pode vencer, mas é muito difícil, né? Porque, como eu disse, é quem chegar em 270 primeiro. Mas um estado que o Joe Biden ganhe já é o bastante pra que o Trump perca, né? Mas sempre pode ter uma virada. Estatisticamente, é plenamente possível que o Trump ainda vire e vença essas eleições, mas a probabilidade é de que ele perca porque ele não vai conseguir atingir os 270 votos. Beleza? Um abraço e até mais. e até mais. e aí, e aí, e aí, Obrigado.